3º Bloco do Manhã Noticiosa. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. O suicídio é um grande problema em Moçambique. Segundo a OMS, Moçambique tem os mais altos índices de suicídio em todo o continente africano. Só no primeiro trimestre de 2020, na província de Gaza, foram registradas 10 mortes devido ao suicídio. Para entender o fenômeno, temos em estúdio a doutora Selma Ricardo, ela que é psicóloga clínica. Doutora Selma, muito bom dia. Bem-vindo ao Manhã Noticiosa. Bom dia, Manhã Noticiosa. Bom dia, Moçambique. É um prazer estar aqui para falar deste assunto que é de saúde pública, problema de saúde pública. Infelizmente, tem acontecido e muitas vezes não se tem diagnosticado, não se tem notificado do que acontece e fica subnotificado. O suicídio é um problema de saúde pública, como estava aqui a dizer, que está a preocupar porque acontece todos os dias. Doutora Selma, o que é que faz com que o suicídio seja tão frequente em Moçambique, a ponto de sermos considerados o país da África com as mais elevadas taxas? O que está a acontecer é que as pessoas não falam, as pessoas não procuram ajuda e quando as manifestações acontecem em torno ao suicídio, o que acontece é que se um indivíduo vai para a humanidade sanitária, por exemplo, quando tenta ativar o suicídio, infelizmente alguns profissionais podem até dizer, que começam a sofrer algum tipo de bullying e este bullying leva a este indivíduo a não procurar ajuda até a tirar a própria vida. Acredita que se eu vou à unidade sanitária, vou sofrer bullying, eu prefiro tirar a minha própria vida, porque se eu tiro a minha vida, estou a acabar com o meu sofrimento. Então, se acredita que está a acabar com o seu sofrimento tirando a sua própria vida, é aquilo que vai fazer, de salientar que este suicídio não começa, acordei hoje e vou me suicidar. É um plano que este indivíduo faz, é um fenômeno, é um processo, começa no pensamento, depois começam as atitudes da tentativa até chegar ao suicídio. Como é que se explica este fato, segundo o que fomos lendo, onde crianças, pelo menos a nível da província de Gaza, estão envolvidas nestes atos de suicídio? Geralmente, diz-se que as pessoas se suicidam porque têm muitos problemas e por aí fora, mas as crianças são o que são. O que é que explica suicídio em crianças? Essas crianças sofrem, muitas famílias não acreditam, muitas pessoas não acreditam, mas quando há uma família tóxica, há violência doméstica, nesta violência doméstica, quem sofre é esta criança? São os pais que se batem, por exemplo, a agressão física de pais, são as crianças que vivem, vivenciam tudo aquilo e vão sofrendo e acreditam que estão cansadas deste sofrimento e para sair deste sofrimento, o melhor a fazer é tirar a própria vida e é isso que acontece. Às vezes, sem conta, temos crianças que se automutilam, começam a pesquisar, algumas que têm informação sobre, têm acesso à internet, começam a pesquisar como é que eu faço para tirar a minha própria vida. E nós temos recebido muitas crianças com pulsos cortados, crianças com tentativa de suicídio mesmo. E com este contexto da Covid-19 que obrigou ao confinamento, muita gente perdeu o emprego e os produtos se encarceram, ou seja, os problemas aumentaram, as pessoas estão mais vulneráveis ao suicídio? Estão mais vulneráveis, infelizmente, porque mesmo as crianças, estava aqui a falar de violência doméstica, se estamos a falar de violência doméstica, o agressor está ali todos os dias com esta criança, Então, se este agressor está ali todos os dias com a criança, a criança vai estar mais exposta à agressão, vai estar mais exposta ao stress, à ansiedade e à depressão. Então, não se acredita, mas as crianças também vivem stress, ansiedade, depressão. E estas crianças que têm stress e depressão, se não são levadas a receber um tipo de ajuda, na primeira oportunidade que têm, elas vão começar a maquinar este fenômeno do suicídio. Aqui eu falei muito da província de Gaza, que é o que mais apareceu nas pesquisas que estivemos a fazer para esta entrevista. Mas, a nível do país, quais são as regiões com os dados mais agravantes no que toca ao suicídio? Temos um pouco por todo o país, temos a Sufala, a Inhamban, um pouco por todo o país, temos alguns. E as principais causas desta situação, deste fenômeno, são familiares mesmo. Alguns dentro da família, não há este entendimento, aquela situação tóxica que eu estava aqui a dizer. Alguns que têm já um problema anterior de saúde mental, estou a falar aqui de um problema psiquiátrico, a esquizofrenia, o abuso de álcool e drogas. Então, de se alinhar, dos 15 aos 35 anos, é que estão mais nesta fase do abuso e consumo de drogas. Associadas a outros problemas de saúde orgânica, doenças crônicas, o HIV, por exemplo. Se este indivíduo é estigmatizado e já tem um problema de base, facilmente ele vai maquinar esta situação do suicídio. Tendo em conta esta situação do HIV-Sida, que citou aqui há pouco. A falta de informação das pessoas sobre, por exemplo, as doenças, contribui muito para que elas se suicidem. Por relacionarem o HIV-Sida, por muito tempo eu não sabia que foi relacionado ou foi colocado em uma situação de equivalência com morte. Tem HIV-Sida, a pessoa vai morrer. A falta de informação contribui também para que a pessoa chegue à situação de suicídio. Contribui sim, porque se eu não tenho informação, eu vou acreditar naquilo que eu penso, naquilo que no meu ser é. Não tenho informação e só aquilo. Eu recebi o resultado. Não foi adicionado algum outro tipo de informação. Posso não procurar ajuda para fazer o tratamento. E se eu falo aos meus familiares, por exemplo, se este indivíduo fala aos familiares e começa a sofrer estigmatização, porque tu és ser positivo, não podes usar este prato, porque tu és ser positivo, não podes estar aqui perto de nós. Então, este indivíduo faz sofrer sim e pode se suicidar, porque não teve informação. Ele está a sofrer e não sabe que poderia fazer um tratamento para o HIV e estar bem. Ele está a sofrer porque, estando em casa, os familiares que sabem, por exemplo, os amigos, discriminam por ser ser positivo. Então, a falta de informação impulsiona sim para esta situação do suicídio. Quais são as faixas etárias em que o suicídio é mais comum? Dos 15 aos 35 anos. Mais determinantes. que não que não aconteça com as outras, mas os anciãos também, 75 anos para lá, só passam por este fenômeno. E os jovens estão mais propensos por causa do tipo de vida, da forma como encaram os problemas, da dificuldade de resolver os problemas por si. Porque o que acontece muito é esta dificuldade de resolução de problemas e não conseguindo resolver os problemas, o que acontece é que eu, a melhor maneira, forma de resolver o problema é tirar a minha própria vida. Então, esta faixa etária é que é a mais problemática. E como resolver este problema, tendo em conta que estamos num país em que, como a doutora dizia no início, a pessoa vai ao hospital depois de uma tentativa de suicídio e ela é estigmatizada por quem devia colaborar ajudando? A informação está a ser passada. Hoje, em especial, estão a acontecer atividades em todas as unidades sanitárias, na comunidade. Apesar da Covid, alguns locais foram resolvados e organizados para isso, para esse evento. O Conselho, o Conselho do Conselho Municipal, há uma marcha que está a acontecer hoje para isso. Então, a informação está a ser difundida pela equipe de saúde mental para ajudar nesta informação. Porque, infelizmente, há alguns que perdem-se na deontologia profissional e começa essa exposição. Mas está-se a trabalhar nisto, que é para se consencializar, não só a comunidade, há alguns profissionais também que não têm informação sobre isso, que é para começar-se a prestar mais atenção e dar apoio a estes indivíduos. Porque precisam da ajuda, sim, e só tendo ajuda que não vão chegar a cometer este suicídio. Vocês, depois de terem começado estas campanhas, registraram algum nível de redução de suicídios a nível do país? Os registros, sim. O que está a acontecer é que algumas situações não eram notificadas, algumas situações de suicídio. Mas agora está tudo mais organizado. E já esta notificação, já esta avaliação, a colaboração da comunidade, das unidades sanitárias, já está-se a notificar, por isso que existem dados aqui consistentes. Então, nestes dados, já está-se a fazer um trabalho que é para organizar tudo isto, avaliar e ter uma boa base de dados em relação ao suicídio. Acredito que muita coisa vai melhorar, o que não estava a acontecer antes, porque é um trabalho que se está a fazer a nível nacional. Doutora, muita gente olha para a figura do psicólogo como uma figura muito distante da sua realidade, uma figura dispensável. Esta situação de suicídio, tendo em conta os dados estatísticos, mostra mais uma vez que é sempre preciso ter acompanhamento psicológico, sobretudo em algumas fases da vida. Pois, é importante ter este acompanhamento psicológico, porque um psicólogo pode perceber qual é o problema, o psicólogo pode ajudar a viver com a nova situação de vida, nova condição de vida, tratando-se de algumas particulares. Então, está ali para ajudar e diagnosticar, precisar de um problema de saúde mental, que é um transtorno psiquiátrico. Este psicólogo pode referenciar para o psiquiatra que o psiquiatra vai prescrever e tratar aquele problema de saúde mental, controlar aquele problema que é de forma psiquiátrica. Estava aqui a falar da esquizofrenia, mesmo a depressão, se for uma depressão grave, provavelmente precisará de medicação antidepressiva. Então, quem dá esta medicação é o psiquiatra. Um problema de transtorno bipolar, está ali o psiquiatra também para fazer este seguimento, junto com o psicólogo. Então, é importante, sim, para não chegar a esta fase do suicídio, tratar os problemas de base. E muitas vezes são estes problemas psiquiátricos. Como é que nós estamos a nível de raça e o psicólogo-paciente, psicólogo-população, para termos esta resposta um pouco mais cabal? Por acaso, melhorou muito. Hoje estou aqui a dizer que temos psicólogos clínicos, psicólogos sociais por toda a parte. Temos psicólogos escolares nas escolas, existem psicólogos nas escolas, nas unidades sanitárias. Então, está a melhorar muito esta situação. E acredito que é isto que vai impulsionar esta notificação que não estava a acontecer, porque não estava ali um profissional da área que era para avaliar e diagnosticar e notificar. Então, o que está a acontecer é que o país todo já está a ficar coberto, já está coberto de psicólogos que já estão a trabalhar nisto, que é nesta organização, por isso estava a dizer que é nacional. Este segmento está a acontecer em todo o país. Doutora Selma, falava aqui, em algum momento, que as determinantes do suicídio são várias. Tendo em conta que este problema é multissetorial, queria pedir aqui uma análise sua. Mais emprego, as melhores condições de vida podem reduzir os índices de suicídio? Podem reduzir, sim, porque são vínculos. Então, estes vínculos de emprego, família, ajudam bastante para a prevenção do suicídio. Então, se eu tenho um emprego, eu sou potente no meu trabalho, nas atividades que eu faço, eu saio com este pensamento de tentar me suicidar, porque, por exemplo, o meu parceiro não gosta de mim, estou com problemas conjugais, mas eu tenho um emprego, este vínculo do emprego vai impulsionar para eu parar e avaliar. Será que eu tiro a minha própria vida por causa deste problema que eu tenho? Eu tenho um emprego e no meu trabalho eu sou valorizado, sou respeitado. Eu vou continuar com a minha vida, que é para continuar a trabalhar e potencializar a sociedade. Se eu tenho família, esta família é um vínculo, tenho filhos, tenho o meu pai, tenho o meu parceiro, a minha parceira, então eu tenho que continuar a viver, porque tenho estas pessoas que me amam, que me respeitam, que me valorizam. Então, estes vínculos ajudam muito na prevenção do suicídio. Doutora, olhando para toda a estrutura da nossa sociedade, tendo em conta que também o número de psicólogos aumenta no país, temos condições para, por exemplo, dizer que a médio prazo estaremos numa posição de frente em relação a esta que a OMS nos coloca hoje, de ser o país no primeiro lugar no que toca aos suicídios a nível de África? Acredito que sim, porque está sendo feito um trabalho e tem psicólogos espalhados pelo país todo, e as atividades estão a acontecer, eu acredito que sim, a consciencialização está a acontecer e este trabalho todo em conjunto vai potencializar sim, para que nós tenhamos este privilégio de dizer que a Moçambique ou a África está a melhorar nesta situação, neste fenômeno que é o suicídio, porque as pessoas já estão mais consciencializadas, já procuram mais ajuda e já estão melhor informados sobre este assunto. Doutora Selma Ricardo, vamos fazer aqui uma análise de um caso específico. Vamos supor que o indivíduo já tentou suicídio e por sorte não o consumou e depois foi procurar apoio psicológico. Quanto tempo normalmente se leva para tratar este indivíduo, no sentido de começar a pensar de forma mais positiva e pensar menos ou apelar menos ao suicídio? Varia muito da causa que vai levar este indivíduo ao suicídio, de salientar que para o suicídio o indivíduo começa por pensar, depois começa por elaborar a forma que vai usar para se suicidar e depois é que chega para o suicídio. Então, são vários problemas que a pessoa passa, que a pessoa vive, e chega um que culmina, não é exatamente por causa de um pequeno problema, são vários problemas. Então, está ali o psicólogo que vai dar este suporte para este indivíduo, é uma nova condição de vida, vai apoiar este indivíduo, aprender a viver com esta nova condição de vida, vai apoiar este indivíduo a perceber o que é que está a acontecer com ele e o potencial que ele tem para a sociedade. Então, estando estes recursos todos, este indivíduo pode sim sair da situação. Doutora, o psicólogo só ajuda, tendo em conta que este indivíduo está rodeado de problemas e depois tem outro indivíduo especialista neste caso que tenta convencê-lo de que é possível viver assim. Digo isto porque estará com o psicólogo menos tempo do que estará encarando os outros problemas. Há vezes que o psicólogo está ali para diagnosticar e perceber exatamente qual é o problema de base que se calhar trouxe a este pensamento do suicídio. Mas estará ali a comunidade, a sociedade, por exemplo. Então, o psicólogo, nesta consulta, começa a perceber quais são os seus recursos à volta. Então, estes recursos à volta são os recursos que o psicólogo vai ajudar a trabalhar com o indivíduo. Há vezes que é um problema, é uma situação familiar. É importante que este psicólogo faça uma terapia familiar. Em alguns tratamentos envolve-se toda a família. Exatamente. Há tratamentos que é importante envolver a família toda. Então, o psicólogo, além de conversar e apoiar este indivíduo, consegue reunir estes recursos para ajudar e tirar o indivíduo desta situação. Doutora Selma Ricardo, muito obrigado por ter estado conosco aqui no Manhã Noticiosa. Obrigada. O prazer é todo meu. Vamos seguir com a atualização das notícias. Vamos olhar para a Arena Internacional. A vacina para a Covid-19 continua, aliás, a corrida para ter uma vacina.